Nós tratamos aqui de uma causa programática do Partido dos Trabalhadores. Eu lamento profundamente todo esse episódio. Acho que as pessoas que mais sofreram com eles foram as mulheres relacionadas a esse episódio de violência. Imagino que o vereador Ronivaldo esteja também sofrendo muito pela sua formação, pela sua trajetória. Nós, do PT, sofremos muito. Ninguém passou por isso em colume. Agora, falo aqui na condição de presidente de um partido que assumiu essa bandeira. E tem compromisso com essa bandeira. Eu não estranho quando, diante de situações como essa, em que um colega veio à tribuna, pediu desculpas, reconheceu o erro, celebrou um acordo judicial indenizando a vítima. Em alguns minutos depois, em algumas semanas depois, o pronunciamento de muita gente é no sentido de expressar a solidariedade pelo fato do colega ser injustiçado. Sinto profundamente dizer isso. Mas acho que isso ocorre porque a sociedade é machista. Essa Câmara Municipal avaliou o episódio envolvendo o vereador Ronivaldo, através do seu conselho de ética, e decidiu arquivá-lo. Essa não foi a posição do Partido dos Trabalhadores. Se estivesse querendo fazer discurso fácil, se estivesse querendo fazer discurso da boca para fora, teria mediado. Mas não, isso não é uma bandeira qualquer para o PT. E ninguém me viu vir aqui na tribuna dizer que o colega vereador Ronivaldo quis cometer um feminicídio. Eu não acredito nisso, conhecendo a trajetória do Ronivaldo. Mas dizer que não houve nada é um equívoco. É um equívoco político. Porque nem o vereador Ronivaldo diz que não houve nada. Se o vereador Ronivaldo dissesse que não houve nada, ele não pediria desculpas. Se o vereador Ronivaldo dissesse que não houve nada, ele não celebraria um acordo com a vítima. Não quero nem explorar tanto isso, porque imagino que doa no vereador Ronivaldo, como dói para mim. Estou aqui para defender um partido que teve a coragem de avaliar a conduta de um militante e tomar posição.